Itatiba, São Paulo pessoal Olha pra você ver Nós estamos falando Da falta de investimento Tá vendo Aqui é outro lugar que precisa Urgente tirar Os veículos E passar dentro da cidade Tinha um projeto Que eu tinha visto no que o governador Do estado de São Paulo, Tarcísio, falando De ligar direto Tirar Os veículos daqui De dentro da cidade Porque muitos que vai passar Aqui, aqui é caminho Pra você ir pra Jundiaí, Sorocaba Louveira Esse aqui é caminho Pra você sair na Anhanguera, na Rodovinha dos Bandeirantes Pessoal Esse é o caminho pra ir E pra quem vai pegar a Rodovia Dão Pedro Mesma coisa Quem vai pra Amparo Pra outras regiões também E de manhã Pessoal, no horário de pico Isso aqui é uma tristeza Nos dois sentidos, pessoal Você pega a trava Nos dois sentidos Todo santo dia De manhã e à tarde De manhã e à tarde E eles construírem mais faixa Aqui não resolve Porque vai chegar lá Dentro da cidade ali É duas faixas só Você não tem Não Não resolve Porque quando chegar ali Dentro da cidade ali Vai afunilar Vira um funil Resumindo Só vai dar uma aliviada aqui Mas vai congestionar Do mesmo jeito Louveira Dezoito quilômetros Ela ajuda aí Dezenove Anhanguera Vinte Anhanguera Também Provavelmente Pessoal Ali em Jundiai Tá tudo parado Esse horário Tá tudo parado Dando uns pinguinhos Ainda Pessoal Pouco Mas é o suficiente Pra manter o asfalto Uma olhada Aí Uma olhada Então A CIDADE NO BRASIL A maioria dos caminhões que tá tudo aqui, pessoal, vai tudo direto pra Jundiaí. É raro algum que vai fazer a entrega aqui. Por esse caminho, às vezes, vai fazer a entrega, mas por outro caminho... distrito empresarial, industrial, quer dizer... Mas aqui, nesse caminho aqui, é raro. É mais mercadão, essas coisas. Dá uma valetinha aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui ainda tem um retorno, pessoal. E é o que afunila. Aqui já dá uma melhorada, porque aqui vira dupla, faixa dupla. Então, o BO é aquele ali, pessoal. Todo santo dia. De manhã e à tarde. Itatiba, São Paulo E aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 Acaba passando um veículo por vez No caso veículo pesado A CIDADE NO BRASIL 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 Então se você pender pra esse lado Na intenção de achar um posto Pra pernoitar A única é isso Não achar vaga aí Aí você tem que Embora sentido Itu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se passar eles pegar É multa Na certa Aí tem um pedágio aí na frente Logo mais na frente Logo mais na frente Logo mais na frente Mas aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tá com cara que vai o dia inteiro, hein, pessoal? Vai o dia inteiro esse chuvisqueiro aí. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Isso, cinco. Vamos lá. 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 Vamos lá, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.